Seus Meados, como é que estamos? Hoje estamos aqui com o meu amigo Nuno, vamos experimentar aqui estas coisas, estas, vamos se considerar motos, motos elétricas, estamos em, onde é que eu me encontro, isto é... Lavra, de Lavra, perto do aeroporto do Porto. Na Super Soco, é isso? Exatamente. O que é que eu vou fazer, pá, basicamente vou experimentar aqui, umas coisinhas elétricas, aqui o Nuno comercializa, só comercializas motos, estou a ver que também tens aqui umas bicicletas eitas. Sim, nós vendemos todo tipo de veículos elétricos com duas rodas, seja bicicletas, motos, motos mais potentes, mais fracas, ou seja, um bocado, um bocado de tudo que tem a ver com um elétrico e com duas rodas. Isto, tem alguns modelos diferentes? Sim. Isto vai depender disto, isto é sempre assim, malta, depende da nossa carteira. Hoje vou experimentar aquela, vamos ver se consigo vos mostrar, vou mostrar, ali vou experimentar aquela, basicamente é igual a esta, basicamente é igual a esta, a cor aqui é diferente, portanto aqui, vocês têm muito para onde escolher, as cores e essas coisas todas, certo? Depois tenho aqui o modelo ligeiramente diferente, certo Nuno? Certo, isto é um modelo mais antigo, esta vez é um modelo mais... Este é o modelo mais recente? Exatamente. Depois lá atrás, lá atrás temos a volta, que é uma outra marca, que já é uma moto mais de potência, portanto, já é da outra, da outra gama. Já é outra da gama. Depois, também, como estavas a dizer, portanto, aqui temos, temos bicicletas elétricas para todos os, para todos os gostos, desde bicicletas montanha e bicicletas citadinhas, pá, diferentes autonomias, diferentes promotores com diferentes potências, portanto, no fundo temos um bocado, tudo, temos uma gama muito diversificada, temos também bicicletas elétricas, lá está, temos uma gama muito diversificada de veículos elétricos das rodas, pá, é só ir ao certo e escolher, porque nós temos um bocado todo o mundo. Nuno, agora vamos ali fora e vamos explicar mais ou menos como é que funciona ali, a motoreta. Então, esta moto não necessita de chave, ou seja, tudo é feito pelo comando, eu colico aqui, colico aqui e automaticamente liga-me, ela aqui vai-me dizer o nível de autonomia que eu tenho, neste momento estamos com 25% e tenho 15 km na velocidade 3, mas depois também tenho 3 velocidades, à medida que eu vou descendo a velocidade, vou aumentar na autonomia e vou diminuindo na velocidade e na potência da moto, por exemplo, na velocidade 1, com 25%, já consigo fazer 25 km, não sei se conseguem ver. Conseguem, conseguem, com esta carga? Com esta carga, exatamente, com 25% de bateria eu consigo fazer 25%. Ah, está aqui, 25%, exatamente. Ou seja, tem estes 3 modos, que é o eco, o normal e o suporte. Depois, a moto pode ser equipada com uma ou duas baterias, vou também passar aqui a mostrar. Abrindo aqui, eu posso colocar a carteira, o telemóvel, todos os objetos que ando no bolso, fecho e posso circular com a moto. Tirando isto, tenho aqui uma bateria e aqui tenho um espaço para colocar a minha segunda bateria. Na segunda bateria. Ou seja, eu posso comprar a moto com um pack de baterias e, se quiser, posteriormente, comprar o segundo pack e duplicar a autonomia. Cada bateria tem uma autonomia média de 60 km. Isto na velocidade 3, ou seja, na velocidade de suporte com um ciclo de 60 km. Se meter duas baterias, consigo aumentar para os 120. Acabando uma bateria, posso só tirar de uma e meter na outra e são independentes uma da outra. Depois temos, aqui atrás, temos o motor. Isto, ela tem um motor equipado, está equipada com o motor da Bosch, como podem ver aqui. Isto é um motor com 3.000 watts, são 3 kW de potência. Está diretamente na roda traseira, ou seja, ela não tem transmissão. A transmissão é feita por este cabo, é uma transmissão eletrónica. Isto é uma moto não tem corrente e é uma moto sem mudanças, é uma moto com acelerador automático, é uma motinha muito porreira para fazer assim pequenas desculpações. Não é uma moto para fazer grandes viagens, é equivalente a uma 50 centímetros cubos. Os luzes é tudo LED, não é? Luzes, tudo LED. Até os piscas é um LED. Até os piscas. E é o único barulho que a moto faz. Ah, é este? É este, este piscas. Já tem um trago de disco. Tem um disco hidráulico, podem ver também aqui o nível do áudio. Um trago de disco quesito. Com o áudio que está assim visível, para quem é muito engraçado assim. Exato, até fica engraçado. Esta moto tem isso um design já mais moderno. Pai, é assim um bocado o estilo café race, mas em moto elétrica. Está disponível em quatro cores? Está disponível em quatro cores. Preto, azul, verde e bege. Pai, e se quiserem ver no nosso site, temos lá disponível todas as cores. Há uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a bateria toda descarregada, quanto tempo demora a carregar, tens ideia? Com cerca de cinco horas, cinco horas ligada à ficha, ou seja, o conceito é que é pessoal andar durante o dia os tais de 60km e à noite meter à carga, no dia seguinte ter mais de 60km para andar. Com uma bateria, claro. Se tiver duas baterias já aplica a autonomia. Por isso, malta, não há nada de mais. Vocês têm redes sociais, aquelas coisinhas todas bonitas? Instagram, Facebook. Temos o nosso site www.supersoco.pt Mas eu vou deixar na descrição, quero acabar de ser mais fácil. Qualquer coisa, malta, sigam lá os homens, deixam lá muitos likes. O que eu quero experimentar é aquela grande, aquela que está ali, olha. Eu quero experimentar esta. É esta que eu quero experimentar. Prontos, malta, basicamente é isto. Vou agora experimentar aqui esta bateria com rodas, dar a minha opinião para ver se gosto ou não gosto. Opa, se tiver algumas coisas que não gostam, sabem que eu vou cascalho, certo? Um abraço e até já. Um abraço. E vamos lá pessoal, seus meados, aqui na bateria elétrica. Para começar, a cena mais esquisita que eu consigo encontrar é a ausência de barulho. Isso, pá, é notório. E mete um bocado de confusão. Outra coisa assim pós-esquisita é a gente tem que se habituar ao acelerador. Porque ela tem, pá, digamos assim, uma ligeira folga. Ou seja, a gente acelera e não tem nada. Como de repente tem tudo, entendem? E portanto, a gente tem que se habituar muito... Pá, é como vos digo. Um minuto ou dois e a gente já domina aqui as coisas. Mas de resto, é o único senão é mesmo... Para quem está habituado é a ausência de barulho. A posição de confusão na maldita é porreiraça. É porreiraça. Opa, até... A suspensão, como vocês vão poder ver, eu estou aqui no paralelo. E a suspensão até trabalha... Trabalha relativamente... A porreira. Eu estou aqui de propósito a passar para a parte mais complicada. Que é para ver mesmo... A suspensão disto. A cena do acelerador é que é mesmo esquisita. Ei lá... E este acelerador já não é esquisito. O único barulho que a moto mesmo faz é mesmo só das piscas. E neste momento... É linda... Neste momento eu estou no modo 1, digamos assim. Que é a velocidade máxima que a moto elétrica dá. Neste momento já passei para o 3, que é para ter alguma velocidadezita. Porque senão ela não passa dos 40 km por hora. E então o que eu vos posso falar nisto? A posição da condução, isto é muito porreira. Muito porreira mesmo. Se comprava uma motita destas... Opa, comprava. Comprava para poder andar, por exemplo, isto para andar no meio da cidade. Mesmo em trajetos pequenos isto é porreiraça. Agora, para fazer umas viagens longas, malta, eu não me acredito muito. Eu não me acredito muito que isto seja... Vamos fazer aqui um errão, calma-me. Ah, que bautita porreirita. Até porreirita, bauta. É mesmo esquisito é não ter... Não ouvir barulho. Mas isto é uma questão de hábito mesmo. Fazer aqui uma marginalzita, malta. Isto, por exemplo, para andar no meio da cidade e fazer trajetos pequenos. Isto é top. A mota é bonita, trava até relativamente bem para a motita que é. A posição de condução é agradável. Não é o fim do mundo, mas é agradável. Bastante agradável, bastante agradável mesmo. E faço aqui outra passagem, que é uma coisa louca. Penso que tenho aqui, já descobri um pequeno defeito da mota. Que é os pousapés, que escorregam um bocadinho, porque eles são em metal e têm só duas, digamos, duas argolazinhas em borracha. Só que essas borrachas giram em torno do pousapés. Então torna-se um bocadito assim. Nada que adaptar uma borracha completa ou mesmo outro pousapés. De resto, sem qualquer problema. Estou, o Torque, olhe para isto. Mas é fixe, ó. É como eu vos digo, isto é... Olha, fiquei mesmo surpreendido. Não estava a contar outra coisa que eu ando aqui de vez em quando aos papéis. É a procura do tribão de trás e do seletor das mudanças. Pá, isso eu acho que é inevitável. A gente, quem está habituado a andar de mota, é inevitável andar atrás dele. Eu ainda continuo... Olha, o arranque disto. É inevitável eu andar à procura do... Do tribão de trás e do seletor das mudanças. Neste momento eu tenho uma autonomia de 54 km. Com uma carga de 90, mas eu estou no modo 3, ou seja, no modo mais forte. Onde a mota tem mais... Um pouco de velocidade de ponta. A mota, ela é ágil para caraças. Eu... Dá-me a sensação que vou numa... Pá, não sei, é poeira. Uma bicicletazinha, poeira. É... Malta, é top, é top. É top. Estarei aqui no paralelo. O banco até é confortável. Já me estou a adaptar bem ao acelerador. Para quem precisa de uma mota. Para baixos trajetos, baixos trajetos. Acho que esta mota, com esta potência, digamos assim, talvez seja considerada, por exemplo, uma 50, uma 50zinha. Portanto, deve ser... Deve ser à volta disso. Espero... Espero que não esteja a dizer as neiras. Mas se tiver... Depois... Eu corrijo, mas a priori é isso. Vocês podem ver a mota, ó. Super ágil. E trava muita poeira. Ó. É sempre para carvar aqui o punho gás colado. Agora era a que eu mandaram uma roda voar. Olha este trabalho. Uhul. Que cena fixe. Trava mesmo porreiro. Não é nada do outro mundo. Mas... Como vos disse, se expandaram no meio da cidade. É... É maravilha. E para quem... Para quem é mais... Como é que é que é de explicar? Uhul. Mais da onda do ecológico. Isto... É uma mais-valia. E para quem quer, por exemplo, poupar... É que eu acho que se consegue poupar bastante. Para quem faz uso diário de uma mota... Para trajetos curtos. Penso que rapidamente se vai buscar o investimento. Visto que isto não pertém praticamente a manutenção nenhuma. A manutenção que tem é desgaste. Que é pneus e cálcios. O resto... É botar calor. E carregar a bateria. Isto é apenas um meio de transporte. Não é uma mota... Ao homem. Porque... Por mais que isto seja porreiro. Isto é... Para mim é um meio de transporte. Porque para mim tinha que ser... Uma mota a combustão. Espero que tenham gostado. É que estou aqui na loucura. De que um gandagás. Um abraço, malta. Fiquem bem. Deixem um comentário. Para quem não me segue nas redes sociais. É só seguir. Eu costumo postar lá muita coisa no Instagram. Costumo postar mesmo muita coisa no Instagram. E é uma maneira assim tão bem prática e rápida de falar com vocês. Sigam-me lá. E... Abraço e fiquem bem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.